Eduardo Henrique Ascioli Campos havia no último domingo comemorado seu aniversário de 49 anos, junto de sua família, amigos, políticos aliados e sua equipe de campanha em Recife. Pai de cinco filhos, Maria Eduarda, João, Pedro, José Henrique e o mais novo, Miguel, nascido em janeiro deste ano, ele era casado com a auditora do Tribunal de Contas do Estado, Renata de Andrade Lima Campos, de 47 anos. Renata sempre foi considerada por muitos como a maior influência do ex-governador de Pernambuco. Ela participava de todas as decisões que envolviam Campos, desde a escolha de jingles, alianças políticas e ações de governo. Torcedor fanático do clube náutico Capibaribe, Campos era comumente visto na arquibancada do Estádio dos Aflitos e da Arena Pernambuco durante jogos do clube. Nascido no Recife, capital pernambucana, Eduardo Campos era filho do poeta e cronista Maximiano Campos, já falecido, com a ex-deputada federal e atual ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes. Ele era neto de Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, e que, coincidentemente, também morreu em um 13 de agosto. Sua trajetória política começou aos 20 anos, quando tornou-se presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Economia. Um ano depois, ele participava da campanha do avô Miguel ao governo do Estado. Com a eleição de Arraes, Campos virou chefe de gabinete no Palácio das Princesas. A filiação ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, se deu em 1990. Aquele mesmo ano, o agora ex-presidenciável foi eleito pela primeira vez para o cargo de deputado estadual em Pernambuco. Quatro anos depois, Campos trocou Recife por Brasília. Em 94, ele obteve mais de 130 mil votos e foi eleito deputado federal pela primeira vez. Mas a estadia na capital federal durou pouco, já que, em 95, ele se tornava secretário de governo de Arraes. No ano seguinte, passou a ser secretário de Fazenda da mesma gestão. Com presença marcante no Estado, conseguiu ampliar sua votação e ser reeleito para o cargo de deputado federal em 1998, quando somou mais de 170 mil votos. A trajetória em Brasília continuaria em 2002, quando recebeu da população seu terceiro mandato na Câmara Federal. Cada vez mais próximo de Lula, Eduardo foi convidado a assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia em 2004. No ano seguinte, assumiu a presidência nacional do PSB. A carreira política deslanchou mesmo em 2006, quando, em segundo turno, foi eleito governador de Pernambuco. Quatro anos depois, foi reeleito. Agora, com mais facilidade, em primeiro turno, somando 80% dos votos válidos. Agora, em 2014, após romper com Lula e o PT, Eduardo Campos era candidato à presidência da República pelo PSB. Abre o PT Obrigado.